As aulas vão começar e está tudo preparado para te receber em segurança. Só faltas tu. Cumpre as regras de distanciamento. Não partilhes objetos nem comida. Evita tocar em superfícies e lava as mãos. Há que usa sempre máscara. Este regresso às aulas vai parecer o primeiro dia em que foste para a escola. Mas tu e os teus pais podem estar tranquilos. Como nesse dia, vai correr tudo bem. Uma recomendação da Direção-Geral da Saúde. A CIDADE NO BRASIL